O que você quer? O que você quer? Trabalhar Não, sai Isa Olha pra mãe Ai Sumiu a panela de arroz, né? Uhum Olha pra mim Aí, não satisfeito Psh Psh Rafael 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 Ele O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ó A gente está brincando, né? Rafael Meu Deus Rafael, está aprontando? Tô Vai 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 Ó, vai cair Guardar Muito bem Olha isso O papel Sai daí timesteta Tchau E aí Opo灣 Há Tchau